Nós temos um grupo que através de uma cooperação firmada com Dubai, com os organizadores de Dubai, da COP de Dubai, a nossa equipe está indo para acompanhar toda a parte de organização dessa COP que se iniciará nesse mês. Então nós temos uma equipe que está dedicada e nós estamos implementando esse planejamento estratégico com a implantação de várias ações concretas, como por exemplo, posso citar a captação de recursos para obras que são estruturantes no nosso estado, recursos que vão garantir que tenha um legado, não apenas durante os 15 dias do evento, mas principalmente deixem um legado para a nossa cidade e para o nosso estado de Pará. Então de ações concretas nós temos a captação de recursos do BNDES, que são recursos de financiamento, para diversos projetos apresentados pelo estado, projetos na área de saneamento, projetos na área de infraestrutura urbana, projetos na área de mobilidade, projetos na área de conectividade. Nós vamos fazer algo em torno de 10 entregas na COP, entre projetos de lei, decretos e planos de ação. O mais importante que eu disse é para o estado de restauração florestal, porque ele se junta ao plano de economia e completa dentro da estrutura de combate ao desmatamento, de queimados, ou seja, redução de emissões por outro lado, mas também a restauração florestal. Vamos lançar o PEA, que se chama Plano, que nós vamos agora no município. A gente vai mostrar lá o que nós fizemos em termos de cadastro ambiental rural automatizado. Nós chegamos a fazer mais de 150 mil análises dos cadastros ambientais rurais, que são importantes também para a regularização ambiental dentro do contexto do estado. E, bem, nesse conjunto de coisas é que a gente chama de processo estruturante. De agora em diante, até a COP, nós vamos ter, além do plano de biodiversidade que eu disse, o sistema de gestão de ordem, que nós devemos lançar no ano que vem, e fazer com que toda essa estrutura de plano possa funcionar para que a gente estabeleça uma nova economia no Pará e o estado se fortifique como um estado caro único.